E olha, líderes evangélicos e autoridades se reuniram para a celebração dos 73 anos do presidente da Assembleia de Deus em Mossoró. A solenidade também marcou os 50 anos de casamento do líder religioso. Obreiros e pastores de todo o estado aos poucos chegam para marcar presença em mais um momento especial. Esse pastor veio de Assu e viajou cerca de 70 quilômetros para prestigiar o colega. É como a vitamina para nós que somos colegas eclesiásticos e é uma maneira de estarmos juntos celebrando a vida do servo de Deus. Obreiros que marcaram presença no evento consideram o líder evangélico como referência, com destaque para sua experiência como missionário na Guatemala e Guiana Francesa. Conheci o pastor Miranda justamente no retorno, quando ele estava voltando da Guatemala. E ele deu o seu testemunho aqui no Tempo Central, uma noite muito importante, igreja lotada, falando da experiência que ele teve lá na Guatemala, do livramento que Deus lhe deu, o sequestro que ele sofreu lá. Então vê-lo hoje aqui é uma coisa que nos causa muita alegria. Um sentimento de muita alegria, porque chegar a essa data nos dias atuais, pelos desafios que o pastor Miranda enfrentou, e hoje a gente vê ele firme, forte, servindo ao Senhor com vigor e garra, é uma alegria para todos nós, Assembleanos de Deus. A solenidade foi marcada pela presença de autoridades que vieram à sede da Assembleia de Deus na Avenida Leste-Oeste. O pastor Miranda foi pastor também de Candelária, foi quando chegou em Natal, ele foi que se congregaram na igreja, na qual eu me congreguei na minha juventude, ali na Presente Bandeira do Alecrim. Então assim, nós temos essa afinidade e faz com que realmente a gente se afine cada vez mais, não só como parceiro político, mas também como amigo pessoal, que tanto admiro, como homem de Deus. É um amigo, né, além de um irmão ingresso, de um pastor, com uma história de vida dedicada a toda a região, eu estou no Rio Grande do Norte, então vim com minha família para abraçar e trazer os nossos parabéns, e louvar a Deus pelas vidas de toda a família que ele reuniu em seu nome, em nome da irmã Núbia. Uma alegria estar presente aqui neste dia de ações de graças pela vida do nosso pastor Miranda, também 50 anos de casado, quero desejar para o pastor Miranda toda sorte e bens, que Deus continue abençoando o Senhor nessa cidade que tanto acolheu também nosso querido pastor Miranda. As festividades da noite são alusivas não só aos 73 anos do pastor Miranda, mas também aos 50 anos de casados do pastor Miranda e da missionária Núbia Miranda. E a renovação dos votos foi realizada pelo presidente da Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, pastor Martim Alves da Silva. O pastor Miranda, que é para nós uma pessoa muito importante para o nosso ministério no Estado do Rio Grande do Norte, tendo em vista ser o primeiro vice-presidente da nossa convenção no Estado e do maior campo eclesiástico que nós temos no Estado do Rio Grande do Norte, bem como a celebração das bodas de ouro. Ele, a irmã Núbia, toda a família estão contentes, graças a Deus, e nós também, nesta linda celebração. O pastor Miranda tem larga experiência como líder evangélico e começou desde cedo a trilhar a trajetória pastoral. O legado do pastor Miranda é muito amplo, é tanto na implantação de igrejas em lugares distantes do nosso Brasil, Guatemala, América Central, Guiana Francesa, trabalho desenvolvido no Equador, trabalho de missões no México. Ele tem um grande legado missiológico e no Nordeste brasileiro também, e em especial no Rio Grande do Norte. O pastor Miranda foi responsável pela implantação de muitas igrejas no Estado do Rio Grande do Norte. A festa dupla emocionou o casal que teve hoje a renovação dos votos matrimoniais, com direito a bodas de ouro, uma parceria que já dura 50 anos. Um sentimento de muita felicidade, receber aqui os meus irmãos, meus amigos, as autoridades constituídas, que também são meus irmãos. Muita felicidade estar ao lado de uma pessoa que a amo há 50 anos e hoje nós renovemos por mais 50. É um momento agora de realização, renovação de votos, de agradecimento a Deus por tudo quanto Ele é para nós. Nosso Deus é maravilhoso e Ele é presente em nossas vidas graças a Deus. Adeus toda a glória. Mãe, 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 m